Alta Madrugada Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, ao ouvi-lo me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor, vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor, vou correndo ao Teu encontro Alta Madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, ao ouvi-lo me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro, eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como rejeitar o Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou, já estou indo ao Teu encontro